Kit em Mostra aos 11 meses Olha lá, algum bichinho que está correndo O Rico também amarrando Kit, Rico, amarrando bonito Os dois, vamos ver onde está Vamos aqui que está primeiro Talvez uma lebre, uma perdiz, um perdigão Vamos ver Olha o estilo da pessoa Olha o Rico Vamos lá no Rico Olha lá Era isso Era isso Outra Ele estava amarrando uma e ela outra Que show Que show Parabéns Kit, Rico